Ah! Gwen, agora é minha chance de... Não façam nada, a menos que queiram dar tchau-tchau pro tio Max. É vovô, Max. Blá, 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 blá! Se não ajudarem meus meninos a pegarem o bukutu, o titio avô aqui não vai estar na próxima reunião de família. Aparece, brukutu! Quanto mais cedo a vovó fizer a cura, mais cedo vamos ganhar o lanche. Nem todo mundo, né? Eu quero o meu pão cheio. Prestem atenção, bebês. O Tim não vai fugir dessa vez. Malditas perninhas. Timbuktu! Eu sabia! Tim, o que você fez? Eu? Foi você que bateu neles. Eles me atacaram primeiro. A Gwen disse que tem territórios. Será que tem um jeito de entrar pro grupo deles? Mas como? Piolhos? Vermes? Banana? Banana? Por que estão demorando tanto? Não dá pra contar com a ajuda de ninguém hoje em dia. Tá? Eu mesma resolvo. Você fica aqui. Cadê o bukutu? Tá vindo aí. Vamos fazer assim. Você volta pro seu laboratório, faz uma mistura de gente velha e nos transforma de volta ao normal. Você acha que ganhou? Mas vou mandar uma criança que eu eduquei te ensinar a se comportar. Barthalel! É real? Eu sabia! Eu diria que essa situação pede um cara grande. O quê? Insectoide? Tá bom. Isso é justo. Estranho como isso é familiar. Ah, tá. Excelente! Não vou mentir. Mago! Oh, não! Saiam de cima dele! Eu não peço! Eu mando! Desculpa, vovô. A senhora tá de castigo. É difícil acertar o alvo. Se você não enxerga... Tirou os olhos dele, pirado. E meio nojento. Eu tô amando e apavorada ao mesmo tempo. Acho que eu tenho um plano pra deter ele. Só precisamos de alguém pra atraí-lo pro meio da sala. Pode deixar. Eu sou o homem certo. Ah, o bebê. Hora do herói! É sério isso? Aê, bobão. Eu tô aqui. Aê! Aê, bobão! O Finhoso? Tá com problema com insetos? aê, o seca poderia ter o meu alvo. Perdendo! Deita, o cabeça oca! Como? Precisa curar umas coisas agora, vovózinha pesadelo Eu odeio esse nome Prestem atenção, só um simples golinho já vai servir Puxa, isso foi surreal Só precisa de um golinho O que? Tá bonito, vovó Obrigado, po Tira de mim, tira de mim, tira de mim